Ok, então agora a gente vai fazer uma espécie de passeio no parque da lista de exercícios, tá certo? Pareceu uma coisa interessante, né? Passeio no parque, assim eu acho que eu consegui convencer vocês, né? Então a gente vai dar uma olhada nas listas de exercícios, até porque a prova ela vai ser escrita E alguns de vocês, eu não sei, vocês ainda não fizeram nenhuma prova no papel, fizeram? Escrita assim? Fizeram já? Já? Ah, então tá ficando sem graça, eu achei que vocês não tinham feito nenhum Mas de programação já fizeram? Escrita não, né? De programação não, né? Não, prova em papel eu sei que vocês fizeram, porque no colégio também tinha, né? Então, eu não sei se foi essa a pergunta que você me respondeu, né? Você já fez uma prova em papel na sua vida? Isso daqui a 50 anos, eu não estou vendo quase sentido Agora, eu sei que todo mundo fez, é através de programação Bom, então, essa conversa aqui vai ser para vocês, a gente trabalhar a ideia A nossa prova vai ser na próxima terça-feira, certo? Dia 10, confere? Então, aqui tem um jeitão de como eu faço as coisas, às vezes, na prova, tá certo? Bom, eu dividi as listas por assuntos, no sentido de que Quando eu fizer a prova, eu vou querer verificar Se vocês entenderam cada um dos conceitos fundamentais, né? O que são os conceitos fundamentais? Você entendeu o que é uma classe? Uma herança? Não sabe trabalhar com visibilidade, né? Capsulamento, tá? Entendeu como funciona o polimorfismo, né? Então, sempre vai ter uma questão ali que vai ter um desafio polimórtico Para você fazer um negócio que se comporta de duas maneiras diferentes Então, tem uma lista anterior a essa, que é a de estruturas, certo? Você pode fazer isso aqui como exercício, só para ver se você está sabendo Usar as estruturas básicas Mas isso aqui não é orientação objeto, é só para ver assim Eu sei usar Java, tá? Essa lista eu não vou nem mencionar ela Porque é basicamente uma revisão do que você faria em 102 e 102, só que em Java Então, a brincadeira começa aqui, tá certo? Os exercícios, eles têm níveis de dificuldades diferentes Por exemplo, esse primeiro aqui É meio bobinho, né? Se o cidadão não conseguir fazer esse Ele já tem que saber que ele está numa encrenca Que ele precisa dar uma acelerada nos estudos Porque é muito fácil esse exercício aqui Esses de classe, na verdade, a maioria deles não são muito difíceis, tá? É só para você ver Se você sabe aplicar o conceito de classe Criar métodos diferentes, tá vendo? Aqui Já tem uma coisa mais interessante nessa questão 3 Que envolve você fazer o controle do estado de um voo, tá certo? Então, vamos lá Eu quero que vocês leiam essa questão agora Vocês têm acesso a ela através do Classroom, tá gente? Essa é a lista 2, né? Então, eu quero que vocês leiam ela agora E eu queria que vocês me dissessem, né? Então, vocês vão anotar no papel, tá certo? Não é para implementar Porque senão a gente vai perder muito tempo Fazendo uma questão só e aí a aula não vai render, tá certo? Eu queria que vocês anotassem no papel Como vocês organizariam os dados dessa classe Para resolver esse problema É uma... É duas ou três linhas Você não vai escrever muito Ó, eu vou fazer assim E tarará, tarará, tarará Que aí daqui a pouco eu vou perguntar para vocês Como vocês fariam isso Tá certo? Então, eu queria que vocês pensassem Como vocês organizariam internamente os dados, né? Que atributos vocês usariam Para essa classe, tá? E depois Eu queria... Isso é letra A Tá? Na letra B Eu queria que vocês me dissessem Como é que vocês fariam esse clone aqui Tá? Então, vamos lá Gente É... Conseguiram escrever alguma coisa já? Vamos lá Como é que vocês... Que atributos Ou como é que vocês representariam O estado desse objeto aí? O que... Que atributos vocês teriam? O número do voo O que mais? A data A data São dois atributos Que já dá para inferir pelo construtor, né? Você vai informar isso Você guarda, né? E o que mais você precisaria? Por exemplo Você está controlando As cadeiras do voo Pode ser um vetor Hã? Pode ser um vetor Pode ser um vetor? É, se fosse Tipo assim Tudo zero Está tudo livre E aí se tiver Se eu tiver Deixe Deixar 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 Bacana Então você teria um vetor Onde você É... Onde você controla As cadeiras A ocupação das cadeiras É isso Com zero de um oito Como o vetor O que você ocupa A que tem a boleira Você também tem o vetor De boleira Já que Como você diz Se ela está ocupada Não Aí se vai retornar E que está O vetor Certo É a mesma ideia O que ele está sugerindo É a mesma ideia De zero Só que usar a boleira Porque aí Você já retorna a boleira Pode ser Tá Uma das coisas Que pode ser interessante E aí fica critério Não existe uma resposta certa É que vocês podem Já ter uma variável Que controla as vagas disponíveis Para não ter que contar O número de vagas Toda vez Que o cara pede Está certo Isso pode ser interessante Tudo bem Na verdade Isso dependeria Da frequência De consulta Que o cara faz No número de vagas Tá Mas não estaria errado Também Você percorrer O vetor inteiro E contar Certo Agora Eu estou interessado Nesse último cara Aqui Que é o clone Certo O clone É uma O que é o clone O clone É uma operação Que se faz Ah Desculpa O clone É uma operação Comum Comum Entre objetos Que se faz O seguinte É Eu mostrei Para vocês Que se você tem Uma variável Que aponta Para um objeto E você atribui A variável A para a variável B Certo O que vai acontecer Certo A gente fez Até um exercício Aqui Se eu modificar A B é modificado Lembra dessa brincadeira Todo mundo lembra disso Então vamos lá Eu vou Eu vou fazer com vocês Aqui Essa brincadeira Agora Tá E essa brincadeira Eu vou chamar aqui Da brincadeira Do clone Eu na verdade Eu na verdade Não lembro Onde eu tinha Feito Esse 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 negócio Então eu vou ter que fazer Um S04 Aqui Exercício Eu vou botar aqui Clone Bom Então eu quero que vocês Prestem atenção Comigo aqui O seguinte Eu vou criar aqui Uma classe Certo E essa classe Ela vai guardar É Um Um Uma string Dentro dela Na verdade Duas strings Tá certo Que eu vou chamar De nome E de sobrenome Tudo bem Então essa classe Eu vou chamar De nome completo Tá É E A gente pode fazer O nome e o sobrenome Então nessa classe Eu vou fazer assim Ó Eu vou criar Dois atributos Private Do tipo String Chamado Nome E sobrenome Estão acompanhando Aí né Bom E Pra não perder Tempo aqui Eu vou fazer Aqui um Existe aqui Um Um source Aqui Que eu posso Dar Generate Getters And Setters Ah Hein Fala aí Aí eu vou fazer Pra nome e sobrenome Tá certo E aí Ele já gera Os getters Certos É claro É claro que isso Não vai ter Na prova Tem gente Perguntando Se pode usar Control Space Na prova Eu vou deixar Vocês usarem O SISO Pra quem quiser Eu falei Que pode Em vez de escrever System Out Printline Pode escrever O SISO Certo S S S O Mas tem que escrever Só desse jeito Não vai escrever Ah eu escrevi X e X Não Isso não Tá Não vale qualquer Zoeira não Tem que ser SISO Se você quiser Fazer resumido Tá Então todo mundo Entendeu essa classe No nome completo Né Tudo bem E Vocês lembram Da classe ToString Não lembram Do método ToString O que que o método ToString Faz Alguma coisa Né Um string Que representa O estado Daquele objeto Por exemplo Né Nesse caso Aqui Vocês fariam como O que que o Return Daria aqui Nome Mais Espaço Sobrenome O uso Do Diz É opcional No Java Tá Aí depende De estilo Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Tá Tudo bem Bom Oi O uso do Diz Porque ele falou Diz Ponto nome Por que Porque aí Tem gente que defende O uso do Diz Porque você Diferencia na hora Se aquilo é um atributo Ou se aquilo é Uma variável Tá certo Tem gente que defende Que não usa o Diz Quando não é necessário Porque fica mais Enxuto Então dá pra fazer Então dá pra fazer das duas maneiras Vocês escolhem Aí não tem Depende muito do programador Isso não é uma exigência De um jeito ou de outro Tá certo Agora quem programa Em mais uma linguagem Como eu Por exemplo Eu programa em Javascript Javascript Sempre tem que botar o Diz Pra referência A um atributo Né Aí tem gente Que já pega Essa experiência E acaba usando sempre Diz No Java Também Bom Agora Eu vou criar Uma classe É Eu vou chamar De app Clone Tá E eu posso dizer Pra ela criar o main Pra mim Aqui ó Eu já estou ensinando Pra vocês Como virar Um programador Preguiçoso Em Java Né Ele já criou O main Pra mim Tá certo Então a brincadeira Vai ser assim É Ah Deixa eu fazer um construtor Aqui pra facilitar Minha vida Public Nome Completo String Nome String Sobrenome Aí Diz Ponto Nome É igual Nome Diz Ponto Sobrenome É igual A Sobrenome Certo Sucesso Então a brincadeira Vai ser assim É Nome Completo Tá NC1 Tudo bem É igual New Nome Completo Certo Asdrubal Asdrubal Vocês não me arranjam Um nome melhor Só fica chamando Asdrubal Asdrubal O seu nome É Oliveira Sempre Vocês tem que saber Disso Eu pergunto Na prova Qual o seu nome De Asdrubal É importante saber Certo Porque os meus personagens Todos tem nome Sobrenome E são catalogados Certo Bom Aí eu vou dizer assim NC Nome completo NC2 É igual A NC1 Certo Na verdade Eu já fiz uma introdução Do que ia acontecer Aqui Mas tudo bem Aí eu vou fazer NC2 Ponto 7 Sobrenome Certo A gente pode botar aqui Montecchio Ah Vocês sabem que sobrenome é esse Montecchio Não Não Cadê a cultura geral De vocês Não Montecchio Capuleto Não Romeu e Julieta Nunca leram Pelo amor de Deus As duas famílias Bom Agora Questão 3 Que vocês vão responder agora Aquela Não Questão A 1 Eu fiz A e B Agora a questão 2 Vocês vão responder agora O que é que vai acontecer Quando eu fizer Isso aqui O que que ele vai imprimir Certo Pera aí Na verdade Se eu imprimir isso E se eu imprimir isso Então eu quero que você responda aí O que que vai imprimir na linha A Nessa primeira linha Ou o que que vai imprimir na segunda Escreva aí na segunda questão Vamos lá Eu já estou estragando Uma questão de prova minha Porque isso que eu vou pedir Para vocês fazerem agora Poderia ser uma questão de prova E esse desafio Ele vai estar dividido em duas partes Tá certo Vamos ver que é o cara Então Podia ser uma questão de prova Para perguntar O que que vai aparecer Vocês iam responder o que Valeu O que que aparece na linha A1 O que que aparece na linha A2 Asdruga-Montekio Na A2 E na A1 Também A mesma coisa Eu já tinha dado spoiler Antes de começar a questão Eu devia ter começado a questão Inocentemente Por que que vai alterar O NC1 Quem é que me diz Você está Está passando com o tempo O NC1 O NC2 E vai responder Claro Ele tem Vai contar com a mesma coisa Nessa coisa Vai mudar O outro Vai chegar nesse cara Então Está passando também Se instanciou O que já sobe O que está sendo dois objetos O pessoal instanciou o objeto E os dois estão apontando para o mesmo Tá certo Dica Eu posso fazer uma questão Em que eu peço para você explicar Posso Tá Agora Como explicar alguma coisa Eu estou falando isso Porque Assim Tipo Eu peço uma explicação E 80% Não sabe explicar Não porque o cara não entendeu O que aconteceu O cara não sabe escrever uma explicação Está certo Por exemplo Suponha que Você me diga Que saiu Asdruga-Montekio Nas duas Aí eu digo Justifique Aí a justificativa Que o cara faz é Porque O mesmo nome Apareceu Nas duas Nos dois Sério Parece que eu estou Não é sério O cara Ele confunde O resultado Com explicar Porque aquele resultado saiu 80% das sessões O cara faz isso Ele repete lá O que vai acontecer E não explica O que aconteceu Tá Quando eu pedir Para a justificação Tem que explicar Olha os dois ponteiros São lá dois objetos Os dois ponteiros Estão apontando No mesmo lugar E portanto Foi feita uma modificação No mesmo lugar Eu nunca quero Explicação grande Tá certo Porque também tem aquele cara Que faz Esprezado professor Tendo em vista A questão Que você relatou Gostaria de Fazer aqui Uma preleção Sobre o que aconteceu Né Nos tempos remotos Quando nasceram Os negócios de programação Existia um negócio Chamado variável Que ocupa o espaço De memória E aí vai Aí três páginas Né Bom Agora vamos lá Legal Desafio para vocês Agora Agora eu quero ver Agora a gente vai Dividir o joio do trigo Agora Certo Eu quero Alterar Essa linha Só Você só tem uma linha Para alterar NC 7 Nome completo NC2 É igual a NC1 Essa linha aqui Eu quero que você Você altere Esta linha Somente Você só tem uma linha Ah eu posso botar duas Não Você só vai escrever Uma linha E alterando esta linha Tá De tal maneira Que NC2 Se comporte Como um objeto Independente De NC1 Vai lá Você só tem Uma linha Ah André Mas eu queria escrever Em três linhas Não pode Você vai escrever Em uma só Altere Hã Tem que ser igual Tem que ser parecido Os dois objetos Inicialmente Eles vão ser iguais Porque quando eu fiz Essa linha Eles são iguais Só que eu quero Que eles sejam Espaço independente Um objeto independente Fala Mas eu Como Se eu compone E aí o método Ou Você pode alterar Essa linha Como você quiser Mas você só tem uma linha Você consegue Sem precisar Fazer isso Você pode Você até poderia Mas você consegue Sem precisar Fazer isso Por enquanto Depois a gente vai Criar um método Que é o método De clonagem Que a gente vai chamar Mas por enquanto Você consegue Sem fazer isso É de uma forma Tosca Mas consegue É só pra você Só pra ver Se você entendeu Como seria isso É pra escrever Aí no papel Eu quero que vocês escrevam É a terceira questão Essa terceira questão É uma linha Não é pra escrever O código todo Não É só essa linha Tá certo? Alguém Conseguiu escrever Essa linha? Fala Boa Então ele fez assim Todo mundo entendeu O que ele fez? Primeiro Ele deu um New Nome completo Isso é necessário Pra se criar Um novo objeto Tudo bem? Só que esse novo objeto Inicialmente Eu falei Que ele tem que ter Os mesmos valores Do objeto anterior Porque eu quero Que ele comece igual Então Eu vou botar o que? NC1.get Nome NC1.get Sobrenome Tá certo? Aí Nesse exemplo aqui Deixa eu Eu tô botando separado Porque aí já ficam Os dois exemplos juntos Aqui Certo? Pra você ver Então eu vou botar NC37 Sobrenome Certo? E aqui vai ser NC3 Tá certo? Então eu vou botar aqui Documentação Pra quem quiser estudar Depois eu boto lá No GitHub Tá? Caso 1 Certo? Eu esqueci De dar o Contra o espaço Na prova Quem não der Contra o espaço Pede ponto Tá? Vocês sabem Dar contra o espaço Na prova Não? É um lápis especial Você chega lá Na Calunga E diz assim Olha eu queria um lápis Que dá contra o espaço Que o professor pediu Pra usar na prova É um lápis Que vem com botão Contra o espaço Assim Você escreve Ciso Aperta o botão E ele Vira Então se eu rodar aqui Vocês vão perceber Que no caso 1 Opa Pera aí O que eu fiz errado? Ah, porque o NC1 Já tinha sido modificado Aqui em cima Ele já tinha sido Modificado aqui em cima Então Pra criar Coisas Completamente Separadas Deixa eu fazer Um NC4 Aqui Tá? É não Mas é porque Eu queria fazer Progressivo mesmo Se eu inverter a ordem Eu vou zoar O meu progressivo Pera aí Ó Uma coisa interessante Que vocês saberem Se você vier aqui No NC1 E criar Refector Rename E botar Por exemplo NC Ó Que lindo Que lindo Ah Lindo isso Tudo fica NC4 Tá? Aí esse cara aqui Eu vou chamar de NC3 Ah não Não era NC4 Que eu queria chamar Eu queria chamar de NC3 Tirei tanta onda E eu queria chamar de NC3 Mas peraí 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 Que isso vai dar zoeira Porque ele vai mudar Aqui em cima também Tá? Ah Não vai dar pra fazer O que eu quero não Ó Tudo bem É porque ele vai confundir Com o NC1 lá de cima Então não vai dar pra fazer O que eu quero não Vai ter que ser na mão Mas esse Refector Vocês entenderam O que que faz Né? Então eu copiei O que eu fiz em cima Só que eu chamei De NC3 e NC4 Tudo bem? Então eles viraram Dois objetos Diferentes E portanto Eles Se comportam Diferentes Cenário 3 agora Tá? É Eu vou dar um tempinho Pra vocês fazerem aí Eu quero que vocês criem Um método Chamado clone Certo? Eu quero que vocês escrevam Um método inteiro aí É a questão 4 Não é isso? O método clone Ele vai retornar Um clone Do objeto Certo? Ele retorna Um clone Do objeto Tudo bem? Todo mundo entendeu? Então Repassando Eu quero que vocês Escrevam Um método clone Que retorna Um clone Do objeto E aí? Como é que vocês Resolveram isso? Quem é que vai me dizer? Então vamos lá Eu vou criar um método Esse Qual Qual o tipo De retorno Desse método? Hã? Ele retorna Um objeto Da classe Nome completo Mas eu posso Retornar Alguma coisa Da minha própria Classe? Posso Eu posso fazer isso Tá certo? E o nome do método Vai se chamar Clone Certo? Então Esse nome É um nome Padrão do Java Na verdade Depois eu posso Mostrar pra vocês Que Todo objeto Que você cria Ele já vem Com o método Clone embutido A gente só vai Na verdade Refazer o que o clone faz Tá certo? Mas eventualmente Você pode querer Implementar o seu próprio Método clone Porque O Java Ele tem uma forma E meio padrão De clonar objetos Depois eu posso Mencionar isso E Às vezes você quer mudar Essa forma padrão Aí você faz O seu próprio clone Aqui a gente Tá fazendo o clone Por motivos didáticos O clone Nesse caso Ele funcionaria Sem a gente Precisar implementar Tá certo? Mas Por motivos didáticos A gente vai implementar O clone Como é que vocês Fariam o clone Nome Nome e sobrenome Né? Tudo bem? Funciona? Então Se eu fizesse Um clone Tá? Eu iria Pro cenário 3 Aqui Certo? Então No cenário 3 Esse cara Eu vou chamar De NC5 Esse cara Eu vou chamar De NC6 Como é que O NC6 Como é que seria Essa linha Do NC6 A partir do Método clone Pode? Pode? Quando a gente Experimenta o nome do clone O normal Se tem o padrão É a gente Falar entre as novas Dos atributos Ou Assim Desde que a gente Vai escrever No método Para o caso O normal É não usar Get7 Tem que estar Quase Get7 Só para a gente Usar Quase Eu escrevi O meu clone Bem parecido Com aquela Depois que eu dei Na pergunta anterior Get9 E get Sobre Não Tá Como é teu nome mesmo? Pedro O Pedro fez Uma excelente pergunta Tá certo Eu devo usar O get E o set Dentro da classe A resposta É depende Tá Depende de que? O que é que me diria Vantagens e desvantagens De usar o get E o set Dentro da própria classe Hã? Se você tiver alguma coisa Como set Que atualiza Duas coisas Talvez o que Também seja Como se eu usar o set Boa 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 Então o set Muitas vezes Pode fazer verificação Por exemplo O set Pode fazer Atualizar Uma outra coisa Que não é só Aquilo que você está fazendo Que é consequência E aí usar o set Vai ter essa vantagem Você quer falar? Eu tenho dúvida Dentro do objeto distanciado Ah sim Aí você vai dar o get Do nome Que está no mesmo lugar Que está fazendo A chamada Entendeu? É então No caso Ele mencionou A questão do set Mas ele usou o get Ele deu um new E usou os gets Aí surgiu a questão Nesse caso Você não usaria set Para fazer a clonagem Eu concordo com você Quer dizer Até poderia Se por exemplo Eu tivesse um construtor Que não Que não tivesse Parâmetros Aí talvez Eu tivesse que dar Os sets Eu mesmo na mão Tá certo? Aí vale a mesma questão Pelo seguinte Uma coisa importante Se o atributo é privado Se eu sou um outro objeto Mas eu sou da mesma classe Eu posso acessar o atributo Do outro objeto Eu posso Porque o controle De visibilidade É feito Por classe E não por objeto Então Ah o meu atributo é private Se eu tenho um outro objeto Da mesma classe Ele consegue acessar O meu atributo é private Ele consegue Certo? Consegue Ponto Ah por que consegue? Porque se você for entender O conceito de get set Ou o conceito de privacidade Ele foi criado Para mudanças Na classe Então não tem importância Se é um outro objeto Se é da mesma classe Não tem importância Tá certo? Então o que você falou Vale até mesmo Se eu estiver modificando Um atributo De um outro objeto Da mesma classe Eu poderia Usar o set Ou eu poderia alterar diretamente Então uma vantagem Seria a consistência Certo? O que mais Vocês veem como vantagem Ou como desvantagem? Tem desvantagem? Por exemplo Menos eficiente Hã? Menos eficiente Quem é que falou? Você falou o que? É menos eficiente Ah é menos eficiente Exato É um overhead Certo? Então eu estou fazendo um overhead Se eu sentir Que não tem Eu nunca vou querer mexer naquilo Nunca vou querer fazer Não tem nenhuma vantagem Eu posso simplesmente Acessar o atributo direto Porque o overhead Não se justificaria Tá certo? É claro que Overhead Ele tem que ser considerado Com muita cautela Certo? Por que? Porque A gente acha Que a gente sabe O que é que vai deixar O nosso programa lento Tá certo? E tem muita gente Que compromete A qualidade do código Porque ele acha Que o código dele Vai ficar mais rápido Certo? A prática diz Que na maioria das vezes Você está errado Certo? Você não sabe O que vai deixar O seu código lento A priori Você não sabe Não vale a pena Comprometer um projeto Porque você Quer ganhar eficiência Certo? No futuro Não sei Talvez em alguma Desse experiência Vocês vão aprender a fazer isso Se você realmente Quiser tornar O seu código eficiente Depois você pode usar Uma técnica chamada Profiler O profiler É uma ferramenta Que ela vai Funcionar como se fosse Um debugger Ele roda o seu código E ele mede o tempo Que cada parte Do seu código Tomou naquele processamento Aí você vai descobrir Quais são os gargalos E você vai atacar Os gargalos Tá certo? Mas não vale a pena Ficar comprometendo A qualidade Do seu código Porque você acha Que aquilo vai ficar Mais rápido Certo? Então notem que a decisão Ela nunca é trivial Tá? Então A vantagem seria Que você não está Acrescentando overhead E às vezes Você está fazendo Um negócio tão trivial Que vale a pena Mas você tem que Fazer isso com parcimônio Qual é a outra vantagem De você usar Get set? Oi? Você pode Furar suas regras Na hora Tipo Receber Um atributo Um get Ou Na hora de ler Você Enquanto seus Demínios Claro O programa Fica melhor E tal E lógico Também É Você e outra Pessoa Pode furar as regras Aí tem a ver Com você Tem aquela Consistência Centralizada Mas tem uma outra Coisa também Que é muito importante Tá certo? Mudanças no código Tá certo? Muitas vezes Você resolve Fazer uma mudança Que não tinha antes Por exemplo O seu atributo Não tinha nenhuma Verificação no set E aí você Detecta Que tem um problema E você resolve Fazer uma verificação Só que você Não usou set Nos outros lugares Você mexeu direto No atributo Aí Você vai ter que Mexer no seu código Todo O que é propenso A mais erros Certo? Então Centralizar Os lugares Onde você modifica As coisas É sempre uma boa Prática de programação Tá? Legal? Bom Então Como é que eu chamaria Aqui A clonagem? NC5.clone Aí eu Clonei o objeto Tá certo? E aí Aqui Vai ser NC5 E aqui Vai ser NC6 Aqui Eu esqueci Do C Certo? Então Você vai ver Que O caso Aqui É o caso 3 Né? O caso 3 Ele se comporta Igual Oi? Aqui Vocês parecem Que não sei Cara Tudo bem? Sucesso? Então Quando eu Mostrei Essa questão Aqui Que eu falo Sobre Clonar Né? Essa clonagem Vai dar um pouco Mais de trabalho Por quê? Porque eu vou ter Que clonar O Vetor Certo? O vetor Em Java É um objeto Certo? Ele é um objeto Se o vetor Em Java Ele é um objeto Aí existe Uma diferença Entre Shallow Clone E Deep Clone O que Que é o Shallow Clone E o que Que é o Deep Clone O Shallow Clone Eu só Pego Os atributos E Crio Novos Atributos E copio Os valores Certo? Então se você Alterar O atributo Certo? Ele não vai Alterar O original Só que Se esse atributo Apontar Para um Outro Para um Objeto O shallow Clone Ele copia O ponteiro Significa que Os dois vão Apontar Para o mesmo Objeto Certo? Então Imagina O vetor Do avião Certo? De vagas Que vocês falaram Ele é um objeto Se eu só Copiar O valor Do atributo Ele só Vai copiar O ponteiro Para o vetor Então Eu penso Que eu estou Clonando Só que Se algum Cara Mexer No vetor Vai Ofertar O primeiro Todo mundo Entendeu Isso? Isso é um Shallow Clone Tá certo? Para eu implementar Um deep Clone Eu teria Que fazer O que? Clonar Atributo Para Atributo Instancial No vetor E simplesmente Passar Atributo Então Eu teria Que fazer Um clone Recursivo Então Por exemplo O vetor Eu teria Que clonar E não Copiar O clone Teria que ser Recursivo Ele tinha que ser Deep Eu não lembro Se o que vem De fábrica No Java Ele é Shallow Ou ele é Deep Tá certo? Eu não lembro Depois eu vou Dar uma olhada Tá? Porque Isso é importante Oi? A string Também não é um objeto Oi? A string Também não é um objeto A string Também é um objeto Só que a string Ela tem uma particularidade No Java Que eu não expliquei Tá certo? Ele não deixa Você modificar Essa string Tá? Você não consegue Modificar ela Tá? Se você Pegar a variável E atribuir Para uma outra coisa Ele cria um novo objeto String E substituir o ponteiro Não afeta o outro É por isso que o Montec Não Entendeu? Eu não consigo Chegar numa posição Específica E mudar um caractere Ele não deixa Oi? Para você Mas isso De criar sempre Uma string nova Não compromete Um pouco O comprimento Do padrão Não? Criar sempre Uma string nova Não compromete O desempenho Compromete O Java Ele faz Um tipo De Otimização Diz Tá certo? Ele tenta Reconhecer String Que são a mesma coisa E apontar Para o mesmo lugar Tá certo? Ele faz Uma otimização Interna E é por isso Também Que ele Ele não deixa Você modificar String Tá certo? Se você quiser Modificar Você tem que Usar uma outra Classe Eu acho Que é String Buffer Alguma coisa assim Que você tem que Usar Para poder Modificar ela Tá? Se você Usar Esse String Default Dele aqui Ele não vai Deixar você Mexer nela Mas se ele Deixasse você Mexer O conceito Seria o mesmo Você teria Que clonar String Tá? Beleza? Estou gostando Das perguntas Como em C? Como em C? Então agora Estamos fazendo Desenvolvendo Cópia Rápido Cópia 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 Se a gente Tiver Se a gente E aí Eu faço O Como um Vetor De Objeto Cadeira Aí eu quero Amazenar O número Da cadeira E Pá Pá Na cadeira E se eu quiser Copiar Um Vou Como é Para garantir Que esse Vetor De Cadeira Para Cadeira Dá Certo Na Cópia O que você Está me Dizendo É Como é Que você Garante Que ele Vai Ser Um Clone Deep Né Eu tenho Problemas Eu tenho O que eu Vou Copiar Os Doos E Ele Está Toda De Fazer No Camero É Então Você Consegue Ver Para Mim Se Lucas Se O Clone Do Java Veja Se Ele É Shallow Ele O Lucas Estava Falando Aqui Que Ele É Shallow Eu Estava Desconfiado Disso O Clone Que Vem Do Java Ele É Shallow Tá Certo Então Se Você Quiser Garantir Isso Que Você Está Falando Você Teria Que Modificar Os Clones Todos Da Sua Classe Que Estão Envolvidos Na Sua Água Tá Certo Então Por Exemplo Como Eu Garanto Que A Cadeira Vai Se Comportar Correto Você Teria Que Modificar O Clone Cada Clone Que Tiver Envolvido No Seu Processo Você Teria Que Modificar Para Garantir Que Ele É DIP Entendeu É Isso Teria Que Fazer Porque Se Você Depender Do Java Ele Vai Fazer O Shallow É O Padrão Shallow E Muitas Vezes Eu Acho Que Ele Usa O Padrão Shallow Porque Na Maoria Das Vezes Então É Por Isso Que Ele Usa Como Padrão Mas Aí Se Você Quiser Na Sua Tem Uma Forma Como O Lucas Estava Lembrando Aqui Tem Uma Forma De Você De Você Usar Recursos Do Java Para Fazer Isso Que São Os Recursos De Serialização A Serialização Ela Faz Uma Varredura Em Profundidade Tá Certo E Aí Você Pode Usar Isso Indiretamente Para É Então Você Vai Ter Que Fazer Tudo Na Mão Então Você Vai Fazer O Clone Da Cadeira Aí No Seu Clone Do Avião Ele Tem Que Ficar Chamando Os Clones Das Cadeiras Ele Entendeu Não Tem Jeito Tudo Vai Ter Que Ser Explicitamente Feito Na Mão Oi Alguém Clonaria Deep Clone Por causa Desse Problema Que A gente Falou Do Avião Por Exemplo Às Vezes Me Interessa Que O Controle Das Poltronas Também Seja Independente Tá Certo Ou Seja Eu Tenho Atributos Dentro Do Meu Objeto Que Também Quero Que Se Modifiquem De Forma Independente E Aí Você Vai Ter Que Fazer Um Clone Deep Entendeu É Geralmente Você Clona Porque Você Quer Copiar Um Certo Estado E Quer Fazer Mudanças Nele Sem Afetar O Original Esse é o Conceito Inclusive Existia É Porque A Minha Disciplina Não É De Paradigmas Se Fosse Na Paradigmas Eu I Mostrar Para Vocês Uma Técnica De Programação Que É Programação Baseada Em Clonagem A Programação Baseada Em Clonagem Ela Não Tem Classe Certo Ela Não Tem Classe O Que Você Faz Você Faz Um Objeto Modelo Do Que Você Quer E Clona Esse Objeto E Aí Você Mexe Nele Entendeu E Aí Você Vai Trabalhando Com Clones E Aí Como Eu Faço Herança Herança É Um Clone Que Eu Faço Modifico Algumas Coisas E Clono De Novo Entendeu É Uma Herança O Javascript Antes De Ter O Conceito De Classe Ele Era Mais Ou Menos Assim Era Meio Voltado A Clonagem Tá Certo Ele Tinha Um Negócio De Protótipo Era Super Difícil De Usar O Conceito Na Minha Opinião Aí Depois Eles Viram Que Era Melhor Usar Classe Mas O Javascript Era Assim Era Meio Tá Então A Pergunta É Se Eu Posso Modificar Assinatura Do Método Clone Se Você Quiser Que O Java Reconheça O Seu Método Clone Não Você Não Pode Modificar Assinatura Dele Tá Você Tem Que Manter O Padrão Ok Mais Alguma Pergunta Oi Professor Então Tinha Um Problema Do Se Não Consegue Clonar O Vitor Você Consegue O Próprio Vitor No Java Ele Tem Método Clone Você Pode Chamar O Método Clone Dele É Então Você Criou Uma nova Classe Que É Cadeiras Que Tem Um Vetor E Você Criou Método Clone Que Já Faz O Criou Criou É Então É É Isso Que Eu Estou Dizendo Se Você Quiser Fazer Deep Você Meio Que Tem Que Sair Fazendo Teu A Tua Lógica Recursiva Ali Tá Oi Oi Resolve 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 Porque Ele é Shallow Shallow Quer dizer Que Ele Vai Copiar O Primeiro Nível Que São Os Atributos Dele Certo Então O Que O Que O Java Vai Fazer Que A Gente Também Fez Vamos Olhar O Nosso Método Clone Aqui A Gente Fez Um Shallow Clone Aqui De Uma Certa Maneira A Gente Poderia Chamar De Shallow Porque Eu Peguei Isso Aqui Isso Aqui E Na Verdade Nome Sobrenome São Ponteiros Eu Estou Passando Ponteiro Para Para Outro Objeto Eles São Ponteiros Eu Não Copiei Os Objetos Nome Sobrenome Eu Passei Só O Ponteiro Nesse Caso É Seguro Por Que Porque A String É Uma Constante Inviolável Você Não Consegue Alterar Ela Você Tem Que Substituir Então Quando Eu Dei Um Set Nome Lá Ele Trocou Um Ponteiro Por Outro Ponteiro E Ele Não Afeta Isso Aqui Você Entendeu É Por isso Que Funciona Vamos Supor Que Fosse Uma String Estilo C O Nosso Clone Seria Shallow Ele Está Problema Porque Se Eu Fosse Lá No Vetor Da String Mudasse Ia Mudar Nos Dois Porque Ele Copia O Ponteiro Então O que Que É O Shallow Clone Quer Quer Que Ele É Um Clone Porque Ele Não Copiou O Ponteiro Do Objeto Original Ele Fez Um Novo Objeto Só Que Ele Não Repercutiu Isso Nos Atributos Dele Ele Só Copiou Todos Os Valores Atributos E Ponto Ele Não Foi Fazendo Recursivamente Clones Se Na questão Do avião O clone Do java Ia Dar Problemas Porque Ele Não Ia Clonar O Vetor De Ascento Entendeu Legal O que O Lazy Lazy Copy Tem Um Lazy Copy Pode Agora Ser Agora Ser Agora Ser Inscop Ah Mas Você está Falando Se eu Implementar Na mão É Isso Pode Dar Um Override Na mão É O 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 Lazy Significa Que Eu Só Faço A Cópia Na Hora Que Eu Tentar Alterar Alguma Coisa Assim Né Pô Mas Isso Aí É Isso Aí É Punk Hein Cara O Lucas A 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 Uma Questão De Prova Aqui Hein Ele Já Deu Não Vamos Falar Pra Ninguém Não Que A Na Prova Não Eu Estou Pensando Aqui Ainda Como Implementar Isso Mas Ele Sugeriu Aqui Um Lazy Um Lazy Clone É Que Vocês Não Sei Se Vocês Conhecem A Palavra Lazy Não Não Mas Lazy No Contexto De Programação Certo Lazy No Contexto De Programação Significa Que Eu Não Faço Tudo Que Você Pediu Na Hora Eu Faço O Mínimo Necessário Pra Atender O Que Você Pediu Aí Depois Quando Você Faz Novos Pedidos Eu Eu Vou Fazer Na Hora Que Você Pediu Certo Por Exemplo O Java Se Eu Tiver Tempo Eu Vou Mostrar Para Vocês Ele Tem Um Recurso Para Acessar Banco De Dados Que Se Chama JDBC Certo O JDBC Ele Pode Funcionar No Modo Lazy Significa Assim Imagina Que Eu Tenho Uma Tabela De Dez Mil Registros Eu Posso Fazer Uma Sentença Dizia Me Traga Esses Dez Mil Registros O Java Dizia Pronto Já Trouxe Só Que Ele Opera No Modo Lazy Quer Dizer O Seguinte Ele Sabe Que Você Não Vai Processar Os Dez Mil Na Hora Que Você Pediu Então Ele Diz Que Trouxe Mas Ele Não Trouxe Ele Só Trouxe Sei Lá Os Primeiros 100 Quando Você Pediu 101 Ele Vai Pedir Módulo Lazy Para Quem Está Consumindo Ele Não Sabe Que Isso Está Acontecendo Ele Pensa Que Está Tudo Ali Ele Vai Usar Normal Só Que O Java Vai Sob Nomeo Da Fazenda Aí Eu Coloco A sugeriu Seria Um Lazy Clone Você Já Viu Isso Cara Eu Estava Pensando Como Seria Um Lazy Clone Questão De Prova A A gente Vai Fazer Um Lazy Clone Na Prova Tá Certo É É É Assim Que Funciona É Porque Na Verdade Tem Um Eu Vou Falar Depois Design Patterns Aí Tem Um Design Patterns Do Java Que É Do Java Não Existe Um Design Patterns Chamado Iterator Tá E O Java Usa Esse Padrão E O Iterator Você Usa Um Método Para Pedir O Próximo Registro Certo Então Ele Faz Um Lazy Iterator O Lazy Iterator Vai Chegar Uma Hora Que Você Pede 101 Ele Fala Opa 101 Não Tem Eu Tô No Módulo Lazy Manda Pedir Mais É Uma Boa Pergunta Tá Ela Tá Perguntando Se é Assim Existem Duas Formas De Resolver O Problema Dos 10 Mil Registros Forma Número Uma Eu Sei Que Eu Preciso Dos 10 Mil Registros Mas Eu Não Vou Parar Tudo Para Esperar Os 10 Mil Aí Existe O Assíncrono O Assíncrono Quer Diz O Seguinte Eu Vou Puxar Um Pedaço Que É Puxar Os Outros Certo E Vou Fazendo Assim Isso É Assíncrono Mas Não É Necessariamente Lazy O Lazy Ele Parte Do Pressuposto Que Você Pode Não Querer Tudo Por Exemplo O Google É Lazy Você Chega No Google Escreve Uma Pesquisa Ele Diz Eu Tenho 157 Mil Resultados Mas Ele Não Baixou Ele Não Puxou 157 É Uma Estimativa Você Já Deve ter dado de cara no Google Que as vezes você dá next E ia ter Mas no final Depois não tem mais Ele Diz Que Tem Cinco Páginas Aí Quando Chega Na Terceira Acabou Porque Ele Estima A gente Fala Mas Ele Não Foi Lá Buscar Todos Ele Sabe Que Você Não Vai Na Página 3528 Você Entendeu Então O Google Ele Faz Lazy Ele Só Puxa Os Primeiros E Te Mostra Porque A maioria Das Pessoas Não Passa Da Primeira Ou Da Segunda Página Então Ele Nem Vai Buscar É Então A diferença Do Lazy Para O Assíncrono É Que O Lazy É Lazy Mesmo Ele É Preguiçoso Ele Não Vai Fazer Até Você Pedir Pode Ser Que Ele Nunca Pegue Os 10 mil Registros Tá Certo Na Verdade Isso Depende No Caso Do JDBC Do Driver Porque O Driver É O Cara Que Conversa Entre O Java E O Banco De Dados Aí O Driver Sei lá Da Oracle Ele Pode Ter O Modo Lazy Por Exemplo Ele Pode Ter Dentro Dele Implementado O Modo Lazy Se Ele Que É O Que Eu desse um set, aí eu só poderia alterar com o set. Na hora que eu desse um set, o flag ia dizer, não, esse cara não tá clonado. Aí eu ia ter que clonar, e aí eu altero, né? É uma ideia interessante. Eu acabei de gastar uma questão de prova, mas é que eu queria comentar isso com vocês. A próxima você só comenta comigo depois da aula, tá? Então, antigamente, eu tinha, eu fazia provas com questões gigantes, tipo, duas questões, certo? A prova inteira. Hoje em dia, eu tento fazer questões menores, atingindo partes específicas do que eu quero. Às vezes, eu te dou uma implementação e peço pra você acrescentar alguma coisa. Eu te dou alguma coisa e peço pra você fazer um herdeiro. Eu peço pra você só escrever um método tal, como esse de clonagem, tá certo? Por exemplo, eu poderia te dar todo o negócio do aeroporto já te dizendo quais são os atributos, ali os nomes, tá certo? Sem mostrar os outros métodos, por exemplo, e pedir pra você fazer um método de clonagem. assim é melhor. Então, o que vocês vão perceber aqui é que eu faço essas questões sempre pra ver o quanto vocês entendem alguns conceitos de orientação a objetos. Por exemplo, nessa questão, tem um método que é diferenciado. diferenciado. Deixa eu só ver se eu voltei a gravar. Voltei. Eu queria que vocês escrevessem aí no papel. Na verdade, o seguinte, olha só. Isso aqui, considere a seguinte classe cujo método resposta à questão recebe o número de uma questão e retorna a resposta correta, proveniente de um gabarito. Então, note que eu posso dar uma eu posso dar uma método que eu não tô mostrando a implementação. Você vai ter que imaginar ele funcionando. Isso é muito importante pra quem programa orientado a objetos. Porque é como se só tivesse vendo a interface, tá certo? Então, é isso. Então, vocês estão vendo que eu tenho uma questão e eu retorno a resposta correta dessa questão. Tá certo? Então, escreva uma classe prova em que cada objeto representa uma prova feita por um aluno. Esta classe possui 15 questões de múltipla escolha. As 10 primeiras questões valem meio e as 5 últimas valem um ponto. Esta classe deverá controlar as questões respondidas pelo aluno. Para isso, a classe deve implementar os métodos. Tá certo? Bom, então, olha só. eu tenho aqui um método chamado maior. Tá certo? E aí ele diz assim, recebe como parâmetro um outro objeto da classe prova e retorna a nota do aluno que acertou mais questões. se houver empate retorna a maior nota. Certo? Se houver empate novamente retorna a nota do aluno representado no objeto corrente. Tudo bem? Então, número de questões é quem acertou mais questões independente de quanto vale cada questão. Porque as questões elas podem valer meio ou podem valer um ponto. Tá certo? Então, ele vai testar para ver quem acertou mais. Quem acertou mais ele retorna. Certo? Senão, ele vai retornar a maior nota e se mesmo assim tiver empate ele vai retornar o objeto corrente. Tudo bem? Então, eu quero que vocês façam essa questão aí agora. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem ela. Ela não é complexa porque você vai usar os outros métodos. Então, leia primeiro toda a questão para você ver que tem métodos aí que já vão resolver sua vida. Para você não ficar correndo vetor e calculando nada que você não vai calcular nada. Você só vai fazer o método maior só ele e você pode usar os outros métodos que estão disponíveis acima como se eles já tivessem implementado. Fala. quem é que ia perguntar? Ah, não. Eu quero que você implemente só o método maior. Ele não é muito grande. Está certo? Eu estou avisando que ele não é muito grande não é para você ficar tenso mas é só para você você não vai ter que percorrer vetor de nada. Ele é simples. A gente vai ter que escrever o método maior. Nada. Você só vai escrever o método maior. Só o método maior. Gente, eu já falei que esse PDF está aí disponível. Se vocês quiserem vocês abrem aí na máquina de vocês que aí vocês podem ficar indo para cima e para baixo aqui. tá? Beleza? Bom, então vamos lá. Como foi que vocês fizeram esse maior aí? Pode falar. Primeiro aqui, isso aqui, aceita cada taça corrente. Ou menor que prova contra aceita que a parâmetro é segundo vai retornar a prova contra o nó. Então, peraí, deixa eu só entender uma coisa. É, como é que é o parâmetro do objeto que você quer comparar? O primeiro parâmetro seria um parceiro. Vamos escrever a assinatura do método. A assinatura do método seria o quê? O que que ele, que tipo ele retorna e o que que ele recebe como parâmetro? O método aceito ou o método maior? O método maior. Ah, o método maior é o parâmetro ou a prova de um outro parâmetro. Um objeto do tipo prova. Do tipo gabarito, né? Você quer dizer? Maior não seria prova? Ah, não. Desculpa. Da classe prova. Sim. Seria um objeto da classe prova. Certo. E ele retorna o quê? Uma nota. Que é um float. Certo. A nota do aluno que é um float. Beleza. Eu já falava aqui que ele recebe o objeto da classe prova, né? Eu já dei um spoiler. Certo. Tudo bem. E aí, como é que eu comparo, por exemplo, o meu número de acertos com o número de acertos do outro? Ah, chama o acerto da própria classe em si e chama o menor, maior e tal com prova que é o nome do parâmetro e tal que você recebeu quanto acertos. O método acertos daquele objeto. Então eu vou comparar o meu método acerto, o resultado do meu método acerto com o resultado do método acerto do outro. Sim. Certo? Todo mundo entendeu isso? Bom, se um deles for maior, eu vou retornar o maior, não é isso? E se for igual, eu faço o quê? Bom, se for igual, eu já faço para para o outro caso. Porque eu vou ter F nota com menor do que prova com F nota. Então eu chamo o meu método nota versus o método nota do outro. É isso? Porque não precisa de geocídio porque se tiver dado o return então vai necessário aquele método. É, então você usou returns em pontos é, eu acho que eu tenho esse exercício especificamente implementado aqui. Deixa eu ver. É. Prova. resposta acertos nota maior. Tá? Então vamos lá. Então, eu recebi um objeto da mesma classe que a minha e isso é muito usado e provavelmente a gente vai explorar isso na prova. Então eu estou recebendo um objeto que é da mesma classe mas é um outro objeto. Tá certo? E aí, é, eu posso fazer isso aqui, né? Eu posso chamar o meu método e eu posso chamar o método do outro acertos. Então quando eu quero chamar o meu basta escrever acertos ou diz ponto acertos novamente. É opcional se você põe o diz ou não. Quando eu quero chamar o outro eu vou usar a referência do outro e o método acertos. tá vendo? E aí eu vou guardar aqui. Tudo bem? Nota a mesma coisa. E aí virou um if. Né? Se esse for menor que esse se for igual tarará tarará e aí eu dou um return. Você fez vários pontos de return. Sim, eu fiz pra primeiro comparar os acertos que aí já retornava logo de uma vez e aí depois preparava a mão. É, então. Aí, por que que o meu método só tem um ponto de retorno? Tá certo? Existe um livro famoso chamado Programming Purse que ele é um livro que vale a pena vocês lerem. Ele deveria ser obrigatório. Programming Purse Purse de Pérola. É esse aqui, ó. O livro é esse aqui. É claro que eu acho que talvez tenha na nossa biblioteca. Eu acho que ele até tem digital mas é bem caro. Vocês estão vendo aqui, né? Programming Purse. Esse é um clássico da computação. Tá? E ele ensina coisas que vocês não vão ver em outros lugares que é como fazer um código de qualidade. Né? Uma das coisas que ele recomenda que eu nunca mais esqueci na minha vida é que toda função ou todo módulo só devia ter um ponto de saída. Certo? É... Eu só violo essa... Até o ano passado eu nunca violei essa regra. Certo? Nunca violei. No ano passado eu cheguei à conclusão que em alguns casos muito especiais o módulo é muito pequeno e você só tem um ponto de saída ele vai criar um complicante muito grande de código que vai ficar difícil de interpretar. E aí eu passei a violar minha própria regra só nesses casos que são muito especiais. mas fora esse na maioria dos casos só tem um ponto de saída. Por quê? Porque só ter um ponto de saída é muito mais fácil de depurar. Tá certo? Porque se você tem vários pontos de saída a depuração ela se torna complexa porque ela pode sair aqui pode sair lá pode sair de outro lugar. Então é ruim quando você tem um módulo com vários pontos de saída. Então o ideal é que você tenha um ponto só antes de sair. É por isso que eu fiz assim sem vários returns. É, novamente aí é que tá você tem que tomar cuidado pra não sacrificar alguns aspectos da qualidade do código por eficiência. O seu vai ser mais eficiente mas a gente tem que ver se vale a pena fazer esse sacrifício. Você ia perguntar? Não, na recursiva você chama você mesmo em qualquer lugar mas a saída é num ponto só. Quer dizer, você pode fazer a saída num ponto só. mas a chamada recursiva ela pode ser em qualquer lugar até porque não tem como fazer a chamada recursiva num ponto só porque às vezes se for uma árvore por exemplo você pode fazer duas chamadas. Eu acho que a gente fazia desse jeito porque como é recursivo você pode fazer o código inteiro da função até quando for causa de base talvez ele fica muito talvez ele aumenta o tempo de execução aumenta muito. Ele não aumenta porque na verdade vocês ainda não estudaram compiladores tá certo? Mas em compiladores você vai ver o seguinte se essa condição der falsa ou der verdadeira e ele fizer essa função aqui ele vai pular pra cá. Ele não vai correr todo esse resto mas você só vai aprender isso quando você entender compiladores ou seja em termos de novamente em termos de eficiência ele vai ser tão eficiente quanto você dá um retâneo ali. É por isso que eu digo o seguinte vocês ainda tem pouco conhecimento pra dizer o que é eficiente e o que não é. Tá certo? Mesmo eu que tenho bem mais conhecimento eu também não me arriscaria a dizer o que é mais eficiente e o que não é. O que eu digo é não comprometa a qualidade do seu projeto porque você quer fazer qualquer coisa mais eficiente. Depois se você quiser você faça um profiler. Tá certo? Por que eu tô dizendo isso? Porque eu já trabalhei com N programadores na minha vida e uma das piores coisas é quando o cara ele tenta fazer essas coisas e faz um código muito ruim. Tá certo? Porque o que é mais caro em qualquer organização são as pessoas. É o mais caro. Tá certo? É o mais caro. Sempre. Sempre. Pega o salário de um programador numa empresa. O salário de um programador decente. Não aquelas coisas horríveis lá. Um decente. E vê quanto isso dá pra você contratar uma nuvem na Amazon. Você nunca mais na vida vai querer tomar decisão rápida de eficiência. dá pra fazer tanto processamento que o tempo que o cara vai perder pra entender que você fez isso porque eu não sei o que porque eu não sei o que e complementar a qualidade do código não tome essas decisões. Não tome. Então novamente isso aqui gente não é orientação objeto. Isso aqui eu não vou avaliar isso na prova de vocês obviamente. Tá certo? Porque isso é só boas práticas. se o cara botar return no meio ele pode botar return no meio não tem problema nenhum. Ele não vai perder ponto na prova por causa disso não. Beleza? Legal. Então essa prova ela tem bastante foco em classes tá certo? E aí vocês estão vendo que eu escolho desafios cada questão minha ela é pensada por desafiar vocês em alguma coisa. por exemplo teve uma questão que eu desafiei em vocês a ideia do clone que pra você pensar numa clonagem você tem que entender o que está acontecendo por trás dos bastidores. Tem outra questão que eu desafio vocês a um objeto receber o outro como referência e se comparar com o outro. Pra muita gente isso é difícil. Se o cara não entende os conceitos de base ele fica tem gente que ainda vai chegar em casa e ainda vai dar uma olhada no meu código pra entender melhor o que aconteceu aqui. Tá certo? Então é isso que eu preciso que vocês trabalhem é por isso que eu preciso que vocês façam os exercícios tá certo? Então o que que tem no de herança? No de herança eu vou explorar cenários em que a herança ela vai me trazer coisas interessantes desafios interessantes tá certo? Na verdade essa aqui só tem uma só tem duas questões tá? Tudo bem é porque na verdade na verdade a herança só fica mais interessante quando tem polimorfismo tá? E essa aqui eu recomendo fortemente certo? Porque essa aqui eu crio realmente uns desafios interessantes pra vocês pensarem tá? É então eu eu crio cenários né? Que eu já tinha falado na aula passada em que eu desafio vocês a pensarem coisas do tipo ah será que eu poderia ter por exemplo um vetor de objetos e eu depender da classe aquele objeto ia se comportar diferente naquele vetor ali eu ia fazer o negócio tem os desafios que vocês só vão conseguir trabalhar se vocês fizerem as questões tá? Então seria importante vocês tentarem ainda dá chance porque a prova ainda é na terça na quinta eu ainda tiro umas dúvidas fala é dando uma olhada aí nessas duas bases de pessoa e base de ator na hora eu queria convencional pra gente chamar esse método primeiro de guia de primeiro eu lembro que na hora que a gente falou de guia de guia de zero você tava falando que a gente pode usar um get set pra criar tributos artificiais pode usar a área de círculo você dá um get na área e a gente pode usar esse nome get set pra esse tributo e nesse caso aqui eu entendi a sua eu entendi a sua intenção né se eu poderia ao invés de chamar de primeiro e próximo eu chamar de get primeiro e get próximo nesse caso não é usual na verdade eu coloquei em português depois eu vou apresentar pra vocês que é um design pattern tá então esse isso é um design pattern do iterator certo e no iterator ele é chamado de first and next e por que não é um get porque ele não é só um retorno de outro tributo ele modifica um comportamento porque o primeiro ele vai pro início da lista o próximo ele vai se deslocando na lista como existe uma ação associada e não só um retorno de valor não é usual usar get nesse caso porque eu não tô só consultando o valor tá acontecendo alguma coisa na hora que eu chamo aquele cara ali então não é usar o zaguete nesses casos quando tem uma ação associada tá legal então por exemplo esse caso aqui é um caso típico de iterator tá iterator é um tipo de padrão que é interessante que é um padrão que eu uso quando eu quero percorrer qualquer coisa que eu posso percorrer linearmente certo o que é percorrer linearmente é qualquer coisa que entre aço pode ser listado ou iterado tá certo então eu posso percorrer linearmente por exemplo uma lista né mas eu posso percorrer linearmente os itens de uma tabela né um por um né eu posso percorrer linearmente uma árvore vamos ver se vocês lembram de estrutura de dados tem e qual é vocês precisam ter isso vocês acham que vocês nunca mais vão usar isso na vida aqui no passado não vocês vão usar isso todo dia vocês podem fazer o que fala aí como é que é o nome dessas três coisas em order eu não sei se ele deu esses nomes mas a gente chama de caminhamento foi assim que ele chamou caminhamento na árvore eu chamava as três sim mas essas três operações elas são o que eu chamo de operações de caminhamento na árvore é mas eu sei eu entendi cada um deles você percorre a árvore de uma maneira diferente mas como se chama a operação de percorrer a árvore ou em inglês se você quiser mas tudo bem elas tem um nome essas três operações que em português eu chamo de caminhamento tá certo então você pode usar essa operação para percorrer linearmente uma árvore claro que você ia ter que escolher qual das três você quer tá certo mas qualquer uma das três ia me dar linearmente os elementos de uma árvore certo então porque você pode percorrer linearmente várias coisas se criou um padrão que depois eu vou apresentar para vocês que você pode simplesmente chamar first e ele vai te retornar o primeiro mas o primeiro de que dessa desse negócio você está percorrendo linearmente se for uma tabela vai ser a primeira linha da tabela se for um caminhamento de uma árvore depende do método se for por exemplo pre-order o first vai me retornar o que? a raiz a raiz ó gente estruturalizados aí bora realizar ele retorna a raiz se eu der o first certo? é então é quando quando você faz o método então aí se eu der o next se for uma lista ele vai retornar o próximo da lista se for uma tabela ele vai retornar a segunda linha da tabela se for uma árvore ele vai pegar o próximo elemento na estratégia de caminhamento que você está usando tá certo? daí eu consigo fazer uma interface e aí isso vai aparecer interface também que eu consigo percorrer o objeto independente da implementação dele certo? e aí isso é bom para você usar polimorfismo por quê? porque na hora que eu der first polimorficamente a depender de quem ele é ele vai implementar o first next e aí eu consigo fazer um sistema genérico de percorrer coisas que são iteráveis sem me preocupar com as implementações dessas coisas então essa lista ela tem exercícios interessantes assim é claro que eu não explico os detalhes técnicos porque a gente ainda vai aprender isso quando eu falar de design patterns tá? eu acho que tem uma coisa assim também no de interfaces tá? então esse de interfaces ele tem deixa eu ver se ele tem um de não, não tem mas seria legal se tivesse né? mas enfim tá? a mensagem que fica aqui é que vocês deveriam fazer esses exercícios tá certo? e me trazer dúvidas na próxima aula certo? beleza? eu não sei se tem aqui deixa eu ver se tem nesses aqui eu não tô vendo hein eu tô perdendo a mão desse negócio é que antigamente eu colocava escrito do lado assim questão de prova tá? a maioria desses caras são questões de prova só que tem umas que são grandes porque era da época que eu fazia grande tá? fala pode vírgula vírgula implement a primeira vírgula a segunda vírgula a terceira e assim por diante então a pergunta foi se a mesma classe pode implementar várias interfaces pode aí você bota implement e vai colocando separado por vírgula tá certo? quando vocês aprenderem a usar isso pra valer vocês vão se tornar power programmers beleza? bom é eu queria deixar pra vocês eu não sei se eu tenho essa questão aqui eu queria deixar uma questão pra vocês fazerem tá? então eu vou fazer isso agora é uma questão que eu vou deixar vocês fazerem e vão me embora deixa eu ver se eu tenho ela aqui então é o seguinte eu quero que vocês tem um negócio aqui que é o The Incredible Abstract Machine depois eu vou se der tempo na próxima a gente pode fazer um exercício com ela o The Incredible Abstract Machine ele tem uma interface certo? e essa interface ela implementa os métodos first e o método next naquela linha que eu falei pra vocês coisas iteráveis tudo bem? tá então peraí que eu vou dar um freeze aqui porque eu não quero que vocês vejam um spoiler do negócio peraí então imaginem que eu tenho essa classe que é uma classe chamada The Incredible Abstract Machine certo? e essa classe ela tem note que ela tem esse TIA aqui que é aquela interface tudo bem? então ela tem internamente um atributo que guarda um objeto que ele é iterável o que é um objeto iterável? quer dizer que eu posso andar por ele eu dou um force ele vai me retornar o primeiro elemento desse objeto eu dou um next ele vai me retornar o próximo next o próximo até que ele retorna nulo nulo quer dizer que não tem mais próximo terminou a minha interação certo? tudo bem? todo mundo entendeu? ah mas o que tem nesse objeto? pode ser uma lista pode ser uma tabela pode ser uma árvore não interessa ele vai retornar sempre ele vai iterar tudo bem? bom então você imagina que existe essa classe e que nessa classe ele tem esse generic object que implementa essa interface tá certo? tá certo? tudo bem? o desafio é eu quero que vocês implementem o método list listando todos os elementos dessa lista é isso que vocês vão fazer agora tá? todo mundo entendeu? então vocês vão implementar o método list se vocês não quiserem escrever generic object chame de GO tá? pra não ficar um negócio gigante deixa eu ver se eu consigo colocar os dois aqui lado a lado ó então estão os dois aqui lado a lado a interface e vocês vão implementar o list tudo bem? posso fazer uma pergunta? pode vai sair da aula a interface e daquelas classes que a gente pode fazer tipo faz uma declara a variável como classe sopa e aí instancia ela com o nome de sei lá sopa de letrinhas tá? e aí como é que o Java faz por exemplo se eu quiser fazer um vetor tipo sopa aí eu coloco sopa de letrinhas sopa de legumes sopa de tomate e tudo mais eu coloco tudo isso lá e aí sei lá a sopa de letrinhas mas ela tem muito mais campo sabe? ela vai ter o campo A, campo B, campo B, campo C vai ser tudo booleano vai ser falso ou verdadeiro se tiver letra A se tiver letra B então vai ser uma classe muito maior ela vai estar armazenada num vetor junto com classes menores como é que o Java faz pra escolher o tamanho? é que na verdade o vetor vai ser de ponteiros ele não vai ser um vetor de ponteiros ah, ele vai fazer tudo ponteiro ah, entendi é um vetor de ponteiro o Java não tem nunca no Java existe um negócio que ele guarda outro ele sempre é um ponteiro entendi porque eu lembro que no C o jeito que funcionava as coisas tinham um tamanho constante e aí ele sabia o tamanho do pulo que ele tinha que dar na memória é que no C você tem duas maneiras de guardar o objeto eu não mostrei isso no C você pode criar uma variável que ela guarda o objeto dentro dela ou você pode criar um ponteiro pra um objeto no Java não tem a primeira opção você só pode criar o ponteiro então ela vai conseguir armazenar coisas de tamanho diferente vai ser tudo do mesmo tamanho vai ser tudo ponteiros do mesmo tamanho vão ser todos ponteiros e aí quando você instanciar o objeto ele cria aquele espaço da sua memória e faz o ponteiro apontar pra ele entendi faz sentido entendeu perfeito valeu valeu então gente esse é o desafio de vocês divirtam-se aí ó eu tinha congelado a tela eu não sei se peraí deixa eu ver aqui uma coisa tá congelado aí tá congelado eu tinha congelado a tela então eu não sei se vocês viram mas a ideia é vocês fazerem isso aí tá à direita o list vocês vão implementar o list e à esquerda tá a interface do objeto tá vocês vão implementar o médico list que ele vai imprimir no console todos os elementos da lista que são streams na verdade né ok então é isso tá certo eu vou deixar sem fazer o exercício que eu vou ter que ir pra outra aula Obrigado.